Música Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal e eu sou o Android 2.0 Eu sou o Rafinha e eu estou aqui pra vocês com mais tutorial pra Android Dessa vez eu vou ensinar a todos como instalar o X-Pose de Framework no Android Lollipop e no Android 5.0 Pra gente falar aqui é bem fácil, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo desse tópico aqui criado pelo usuário rovo89 Ele foi o criador do X-Pose de Framework, ele colocou esse tópico aqui no fórum XDA Pra mostrar pra gente aqui o X-Pose de Pro Android Lollipop Ele coloca aqui algumas informações importantes como por exemplo Algo que eu acho muito importante citar pra vocês que é o fato de que você pode ter problemas aí de bootloop Em smartphones da Samsung que esteja executando o Android Lollipop em ROMs Stock, ROMs 8 fábrica Por exemplo, se você tem aí um Galaxy S5 ou um Galaxy Note 3, um aparelho que foi atualizado Diretamente aí pro Android Lollipop, que é a atualização oficial da Samsung Não é recomendável instalar aí esse framework aqui do X-Pose de Pro que você pode ter algum problema Como eu falei, esse link vai ficar aqui abaixo na descrição do vídeo pra você baixar o X-Pose de Framework Também recomendo que você leia aqui alguns comentários inferiores, alguns comentários aqui abaixo do tópico Porque ele costuma mostrar pra gente ali vários usuários que comentam aí aparelhos que eles possuem E se funcionou ou não, por exemplo, você pode ter algum aparelho que você tem dúvida Se vai funcionar ou não E você pode encontrar ali esse aparelho listado ali em algum comentário abaixo E você pode saber se vai funcionar ou se não vai funcionar Se você tem aí alguma dúvida, eu não recomendo que você instale o X-Pose Também recomendo que você faça um backup completo da sua ROM antes de instalar A gente vai ter aqui esses links na parte inferior de três coisas que você vai precisar baixar Na verdade, apenas duas coisas que você vai precisar realmente baixar Que são esse X-Pose de Installer na versão 3.0 Alpha 1 E logo aqui abaixo, o X-Pose de Army, que é o arquivo zip responsável por permitir Que você instale manualmente o X-Pose de Air no seu aparelho Eu já baixei aqui esses dois arquivos, já estão aqui na pasta X-Pose Aqui na raiz do meu cartão SD do meu armazenamento Já estão aqui no meu armazenamento interno Eu já baixei esses dois arquivos aqui, vou instalar aqui o X-Pose de Installer Você vai selecionar aqui, vai tocar instalar Como eu já fiz esse tutorial anteriormente, eu já testei aqui esses dois arquivos Para ver se realmente funcionava, eu já instalei aqui o X-Pose de Installer E depois de você fazer a instalação, você vai precisar reiniciar o seu aparelho aqui no seu recovery Você vai precisar de um recovery personalizado Eu recomendo que você utilize aí os TWM ou TWRP Eu vou reiniciar aqui nesse modo de recuperação E agora a gente vai fazer um corte aí direto para o nosso recovery Bom, agora que a gente já está com o recovery aqui aberto Você vai selecionar a opção Install Tocando aqui ele vai mostrar para a gente a página onde você colocou o seu X-Pose Aquele arquivo zip do X-Pose de Framework No caso, se você baixou aí no seu smartphone Ele vai estar aí na pasta da Download Se você baixou aí no seu PC e copiou, deve estar na raiz do seu cartão SD Eu vou selecionar aqui esse arquivo E vou aqui na opção Swipe ou Confirme Flash Depois da gente fazer isso aqui, o X-Pose de Framework já vai estar instalado No entanto, se você tiver algum problema aqui após realizar a instalação Recomendo que você vá aqui na opção Wipe do Team 1 em Recover Project Vai selecionar essa opção aqui, opção Wipe E vai selecionar no Advanced Wipe as opções Wipe Dalvik Cache A opção Wipe Cache Vai ali em Swipe, Swipe e vai realizar novamente a instalação ali do X-Pose de Framework Daquele X-Pose de Arm E depois a gente vai precisar reiniciar o aparelho Para que vocês vejam as alterações Agora que nós já estamos aqui no nosso smartphone Você vai poder executar o X-Pose de Installer Quando você executar pela primeira vez Você vai ter que ativar todos esses módulos aqui Depois de realizar a ativação desses módulos E reiniciar o seu smartphone novamente Você já vai poder utilizar aqui sem nenhum problema Eu vou começar mostrando para vocês aqui, por exemplo O módulo Gravity Box Que é um módulo aqui que está funcionando perfeitamente Mesmo sendo voltado para o Android KitKat Vamos ali nos ajustes da barra de navegação A gente vai ter como alterar, por exemplo A altura da barra de navegação Vocês podem ver que já está funcionando perfeitamente Vários módulos estão funcionando No entanto eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo Um link com todos os módulos que realmente estão funcionando aqui no Android L Porque tem um módulo que não está pegando ainda A gente vai ter algumas atualizações em breve Para que mais módulos funcionem Espero que tenham gostado aqui desse vídeo Antes de deixar aí bem explicativo para vocês Deixem um joinha aqui nesse vídeo Ajudem o canal a crescer Um grande abraço a todos E até o próximo vídeo Ajudem o canal a crescer